Bom, agora está perfeito. Meu pescoço, perfeito? Ó, bata no meu peito se acha que estou perfeito. Vamos lá, bora aqui. Maravilhoso, que eco! Está vazio. O ferreiro se esqueceu de me dar um coração. Sem coração? Sem coração. Quando foi a última vez, te esbostei algum sorriso para alguém. Até que enxergo alguma poesia nas manhas, mas não te vindo com ninguém. E eu não me importo, eu não me importo mais, porque eu iria me importar. Eu não pedi pra ser aceito, nem muito menos pretendo. Eu não suporto o seu defeito de não suportar meus defeitos. Nunca ouvi falar que as ilhas não choram e as pedras não sentem dor. Não vou precisar de qualquer compaixão ou favor. Vocês me fizeram assim, eu frequentei suas escolas, igrejas, festas e rosas de amigos. E eu não troco os meus livros, nem minha coleção de discos. Por você, será que já mencionei? Eu não me importo, eu não me importo, porque eu iria me importar. Eu não pedi pra ser aceito, nem muito menos pretendo. Eu não peguei essa palavra em mim. Obrigado.